Tchau, tchau Alô? Alô, Alisson? Sim, sim, sou eu, quem é que tá falando? E aí, é o Diego, pô? Ah, Diego, e aí, mano, qual é, o que foi, o que aconteceu? Tudo bem, irmão, então, eu ia precisar de um favor seu, cara Nossa, mano, pode... Pode falar Esses meus carros aqui não tá da hora, então eu tava precisando que você me levasse ali, ó, cara Porque eu arrumei uma treta com o síndico do prédio lá e ele me deu uma semana pra sair do porão, sei lá Nossa Não sabe de ninguém, de alguma casa, sei lá Ah, cara, pior que eu não sei não, velho Mas qualquer coisa aí eu posso te ajudar a procurar, você precisa aí de ajuda, mano? Tua, velho, eu precisava, você não quer passar aqui na oficina? Aí, você vem com o seu carro e a gente dá um pião pra procurar Hoje eu tô com um pouco de trampo, porque o Skyline também não tá aqui, tá na outra oficina Então, dá pra eu poder sair pra procurar, velho, também eu só tenho uma semana, né, cara? Então, se você puder me ajudar, eu vou agradecer muito, cara Eu ponho até um gás no seu carro, se você quiser Ah, tá bom, tá bom, irmão Não, eu tô fazendo nada mesmo E, tipo, a gente vê, a gente vê Você tá na oficina, né? Tô, tô na oficina, irmão, tô te esperando, então Beleza, beleza, tô indo, tô indo Daqui a meia hora eu chego aí Oi, irmão, agradeço, tamo junto, brigadão, hein? Valeu, valeu É, pessoal, como vocês viram Acabei de receber aquela ligação de Diego pedindo ajuda, hein, mano? É, né? Já tem algo pra fazer, então vou aqui me trocar, vou me preparar aqui Quando eu estiver chegando lá, eu volto com vocês, beleza? É isso, mano, já tô chegando aqui na cidade E agora, só ir lá na oficina e ver como é que o Diego tá, velho Vocês ouviram, mano? Ele foi despejado Olha só o posto Caraca, tá fechado, mano Meu carro já tá dando um aviso aqui, ó Aqui tá faltando óleo, velho Ah, mas tomara que, tomara que Acho que tem outro posto na cidade, se eu não me engano Acho que tem Eu perco que tá ele depois de chegar Porque ele vive aqui na cidade, né? Beleza, a oficina é pegando aqui à direita Vocês já estão ligados, né? Mano, a oficina é a minha segunda casa Então veio pra cá em todos os vídeos praticamente Então vocês já sabem o caminho Mano, vamos logo ver qual que é a fita desse problema aí do Diego, mano Caraca, o cara ajuda demais e tá com problema aí Então vamos dar uma força a ele Logo aqui, ó Caraca, tem um carro novo aqui Calma aí Desliga, beleza Opa, Diego Ô, Alisson, e aí, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, mano E você? Qual o problema, velho? É, o cara me expulsou praticamente Falou que eu tenho uma semana Pra sair do porãozinho Você tá ligado lá o porãozinho que eu moro, né? Sim, sim, sim Eu vi lá Mano, na moral Caraca, o que o cara faz, velho? Bom, mas e agora, mano? E agora? O que a gente vai fazer? Então, irmão Eu queria dar um peão por aí Pra ver se achar uma casa pra alugar, entendeu? Tá ligado Uma casa, um quarto de hotel Sei lá, qualquer coisa Eu tenho uma semana pra sair de lá Ah, tá ligado Aí eu vou ter que alugar um lugar Então é isso, é isso Ô, e qual é dessa vanzinha aqui? É de cliente, mano? Não, irmão Eu comprei ela aí semana passada Pra carregar peça Porque lembra que Nós fomos buscar a peça lá Do escalão Do Peugeot E eu fiquei sofrendo Fiquei pra trás toda hora lá Sim, mano Sim, sim Aí eu comprei ela Pra substituir o Peugeot Ainda tô com o Peugeot ainda Eu vou vender ele depois Mas agora é ela que vai carregar as peças Ah, entendi, entendi Vamos com o meu lance Você arrumou o documento desse carro aí? Você arrumou? Cara, tá pendente Eu tô resolvendo isso ainda Mas como, como Não dá pra ficar com o carro alugado, né? Vai que quebra, mano Vai que quebra Aí eu tenho que pagar Eu tô arriscando mesmo aqui Andando com o lance mesmo Bom, então é isso aí Pode entrar aí, Diego Vamos assim mesmo É, relaxa que tipo Se da polícia Ninguém vai preso Só o carro mesmo Tá tranquilo Aí você vai gastar mais dinheiro Pra poder tirar Mas beleza Vambora, vambora É, é Então beleza É o seguinte Meu carro Ele tá com a luz do óleo aqui Piscando Mano, a gente tem que passar no posto Só que O posto lá Que a gente ia passar Tá fechado Você não conhece nenhum outro aí, não? Não conheço, mano Aqui em cima na esquina Vim na esquerda aí, ó Vai direto Tem um ali que funciona Ah, tá Ô, bem que eu já ouvi falar desse posto Eu já ouvi falar desse posto Mas eu nunca fui nele não, velho Não, então passa lá, pô Eu nem sabia que o outro tava fechado, mano O que será que aconteceu? Será que a gasolina ruim? Aí os fiscais fecham o posto, né? Não sei, cara Não sei Mas só sei que a gasolina de lá mesmo É um pouco estranha Mas olha Olha aqui Aí mesmo tem um posto aqui, cara Que top, mano Bem pertinho da oficina Vamos ver Será que tem alguém aqui atendendo? Tem sim, pô Tem sim Um atendente lá dentro, lá Ah, opa Opa, meu querido Como é que tá as coisas? E aí? Tudo bem, mano Eu tive o posto Tudo bem Olha, você acabou de aliviar o problema É óleo mesmo, mano Tá faltando óleo aqui no carro E tipo, a gente precisa É... Resolve Confio, confio, confio Vou confiar Não tem outra escolha É verdade, né Diego? Não tem outra escolha Então beleza É... Mas peraí Beleza Caraca, Diego O cara é uma gente boa É, então É até bom ele arrumar um óleo da hora Porque o carro é bravo, né? Sim, sim, mano Se ele pegar um óleo ruim aí Estragar o motor aí Já é mais problema Já tem escalão Opa Vamos colocar aqui Dá esse abrir o capô aqui também, por favor? Dá sim, dá sim, dá sim Aí de beque de gasolina Tá bom Da primeira vez Pode colocar aí A gente lá na oficina Até esqueci de te falar do óleo Tô tão preocupado com esses meus problemas Que latinha, né? Que já ficamos aqui Tanto como você não vem muito aqui, tá ligado? Depois você daí vai ser pior Para dar a casa, viu? Nossa, que top, mano É, então é o seguinte Você quer botar gasolina também? Ou já vou colocar o carro? Não, não Graça... Olha, olha Pelo milagre O tanque tá mais da metade Porque esse carro bebe Mas é o seguinte Eu e meu parceiro aqui Ele que trabalha ali na mecânica ali embaixo A gente tá procurando um lugar, velho Pra ele morar Sei lá, hotel Alguma coisa assim Aí tipo Como a gente não tem nem ideia Por onde começar Você tem ideia aí Mandar algum lugar Pra ele ficar Pra oferecer? Então vocês estão procurando um lugar Pra ele ficar aqui O Diego, no caso, não é? É, isso Falar a verdade pra você Eu conheço o cara Sou colega aí De um cara que ele tem Sim, um lugar Pra lugar, tá ligado? Ah, que top Eu posso conversar aí Com ele aí Sobre vocês dois aí Beleza? Nossa, vai ajudar demais É bom, não Demorou A gente A gente já saiu sem rumo Pra procurar Nossa, bem bom, muito Me lembro quando eu cheguei nessa cidade É assim mesmo Sim Nossa, agradece É isso Eu vou ali dentro Vou pegar no celular E vou ligar pra ele Tá bom? Ah, tá Beleza Beleza Boa, boa Ótimo Tá bom Aí Diego Tá vendo, mano Tivemos sorte Nem precisamos Nossa Caraca Mano, a sorte do óleo do carro ter baixado E a gente ter esquecido de pegar o óleo na oficina Pra ter passado aqui Senão elas iam ficar rodando aí Sem destino até achar Sim, sim Parece até destino, né mano? Meu Deus do céu Né? Postinho legal aqui, mano Pegar um lugar por indicação É melhor ainda Sim, sim Um postinho mó legal aqui também, velho Nem sabia que tinha Tranquilão aqui, ó É Esse posto aqui já tem um tempo já, mano Eu não sou muito de frequentar aqui, não Bora ser perto da oficina Mas, mano, legal Tá, opa Obrigado Opa E aí, deu certo? É, eu comecei com ele Porque você já tá primeiro Você ainda tá disponível a casa pra alugar, né? Ah Ele falou que tá Vocês querem que eu diga onde é, mais ou menos? Sim, sim Sim Olha É Sentido É Pega a rotatória e vai sentir da City 2 Aí vocês Vão ver lá Uma casa lá pra alugar Se quiser até eu posso ir com vocês, beleza? Não tem problema nenhum Eu tô terminando aqui o meu Meu expediente Que top Você é ótimo, hein, cara Você é ótimo Se ele for vai ajudar Se ele for Vou apresentar ali meu carro ali pra vocês Aquele ali é meu carro, aí ó Caraca, mano É um golfe, é isso mesmo? É um golfe, mano E tu nem sabe do jeito que eu consegui É, quer contar? Eu tô curioso agora, hein? Ah, esse golfe eu achei ele jogado no mato, velho Foi por meio agora esses tempos Nossa senhora Ô, perigo de ser até roubado, mano Olha, os caras abandonaram lá, hein? Caraca É, abandonou Mas é igual, hein? Eu ouço outras histórias nesse cara E por acaso você é dono de uma mecânica, né? Que eu tô sabendo aí, né? Sou, irmão Tem uma oficina ali embaixo, ali, ó Ó, mano Você pega aqui direto Faz os prajeitinhos lá, né, pai? Caralho vermelho Que top Eu tô olhando aqui, ó Eu ouço histórias muito boas do golfe O bicho é rachador esse carro aqui É, mano É, esse aqui é Mano, quando eu peguei nele Eu dei uma acelerada Quase eu bato ele de novo pro porto Só vocês terem uma ideia Nossa senhora, mano Se eu mexer nele, então, irmão Você é louco Ele vai ficar mola Sim, eu conheço o Diego E eu sei como é que ele trabalha, mano Olha, eu também comprei um Skyline ali Só a carcaça Mano, tô restaurando Caraca, você comprou um Skyline, irmão? Sim, um Skyline aí, 34, mano Meu Deus, mano Eu tô falando com o barão, hein? Aham Então, aí é o Diego aí, ó Sim, sim Mano, tava puro, cara O carro tava podre Aí o Diego lá, mano Tá fazendo o processo E, cara O Skyline mudou, mano Mas você tem noção Eu só relo o pé no acelerador E o Skyline já sai bruto Derrapando pneu, velho Mas é isso E se ele pegar o Golf, mano Você não vai nem reconhecer mais o carro E, cara O que eu mais gostei desse Golf Foi esse farol, mano Olha Vermelhão ali, ó Detalhe Vermelhão, né? Sim, muito top Focou com cara de brabo, hein? O cara de falo da mesa, né? No rolê noturno, tá ligado? Sim, sim Sim Bom, mas é isso É isso, vamos lá O lugar é Pegando a rotatória Esse dia da cidade 2, certo? Sim, 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 mano Se vocês quiserem Eu posso acompanhar vocês aí Vai ser melhor, mano Aí você conversa lá com o cara Eu até prefiro Que a gente não fica perdido Já vai direto no ponto Sim, sim Pode deixar lá Que eu converso com o cara Manda ele fazer um precinho acessível Que eu dou um descontinho também nele Aqui na oficina E pra vocês também Aí todo mundo vai ganhar Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Aquela máquina ali é minha também, tá? Eu agora, nesse momento Eu tenho dois carros Não, não creio Então é isso aí Pode entrar Tem quatro lugares Cabe todo mundo Olha só essa traseira, mano Mano, namorado Toda vez que eu olho pra traseira desse carro, velho Vou dar vontade de dar um tapa, viu Nessa traseira É, mano Quinto carro todo Pensei em outra coisa É um carro que eu gosto também Sim, sim Você que projetou ele também, Diego? Fez aí os bagulhos Hein? Não, nesse aqui Nesse aqui eu não mexi não Não, esse carro aqui, velho De vez em quando eu vejo o Alisson andando com ele Sim, sim Sim Então o Alisson anda pouco com ele, né? Sim, sim Aí, tipo Esse carro eu ganhei de um antigo mecânico Que eu tinha conhecido Mano, ganhei O cara me deu Uma gente boa, velho Só não sei pra onde é que ele foi, né? Eu acho que ele saiu da cidade Mas tudo bem Mas é isso Eu ganhei Mano Muito top Muito top O cara era ricão também, hein? Pô, pra onde é que a gente... Ah, descendo aqui Mano, que barulhão gostoso dele, mano Na moral Sim, muito bom, muito bom Agora eu tenho que dar ré, mano Porque eu acho que eu passei aqui do lugar Não tem problema, mano O mano tá muito movimentado ali Sim, sim Eu comecei minha vida agora de, tipo Ah, dirigir e tal Dirigir Aí, mano Eu tô meio que me acostumando ainda Com o trânsito e tal Com o meu comportamento Meu Deus Eu queria também começar a vida De dirigir assim Logo com dois carros desse Desse porte, tá ligado? Mano Graças ao YouTube, cara Na moral Você tá vendo essa câmera Na minha cabeça, velho Mas Não é tão fácil assim, né? É com muito esforço, velho É, velho Eu tô pensando também De começar a andar Com a câmera na cabeça, tá ligado? Sim Pô, é top, hein? Você se sente, velho Sei lá Sabendo que você tá lá Fazendo uma imagem E tem um monte de gente assistindo Mano, é da hora É da hora Pra falar a verdade Eu comecei a fazer isso, mano Mas não foi nem pro dinheiro Não foi nem nada É porque eu queria mesmo Que a rapaziada Me assistisse, tá ligado? Aí foi isso que fez eu começar Mas é isso Tô aqui, ó 70 por hora, mano Com medo De perder o controle aqui Não, não fala isso Eu já tenho minha família Pra criar Mas ele tá certinho Bateu o carro Ô Diego Você quer dirigir não, mano? Só pra fazer um teste aí Pra você sentir o carro Rapaz Eu nunca dirigi um desse, hein, mano Ô, já Já é da Mano, é gostosinho esse carro, hein Gostosinho Aliás, essas pessoas Tá mole, tá Você faz uma curva, mano Você sente, na moral Vai Calma Beleza Beleza Pega ele aí Eu vou ficar só aqui Vou ver quem é o melhor P1 de vocês Dois Que eu mesmo Só nega só ir dirigindo Tem meu golfe Mas nem sai com ele Não, sai com ele É um arranhão É sujeira Tem toda hora lá no Lava Jato Tô ligado Aí é Eu por ser mecânico Conheço bem, viu Eu por ser mecânico Conheço bem Eu dirijo mais ou menos É como o Diego dirige, mano Lizinho, ó Eu gostei da suspensãozinha dele, mano Sim, mano, sim Deixei no jeito Pra mim Meu, tá gostosinho Esse body kit aqui também Ajuda na Na estabilidade É, aerodinâmica que fala, né Caraca, minha câmera tá travando Mas e aí Rapaz, será que essa gasolina vai dar? Tá no meio tanque Tá, tá Será que chega? Cara, é longe, né Eu acho que chega, sim Ô, ô Qual é seu nome, mano? Conheci agora Meu nome é Pedro, pô Ô, Pedro Prazer aí, mano Obrigado Foi bom também conhecer vocês dois, véi Vocês dois são uma ótima companhia É isso, mano Valeu, valeu Obrigado aí pela força, hein, cara Sim, sim Eu também posso dizer que é um prazer Eu conheci você aleatoriamente Você já tá me salvando, cara Sim, sim E tipo Ninguém merece, né Ficar sem casa Ainda mais que eu obrigar aí Por esses pessoal aí, né Que não entende o nosso lado também Opa, 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 opa Opa, Diego Deu umas bombeadas aí, mano É, mano É, o Leic Mas não bati não Não bati não Controlei a nave, hein É isso aí É isso aí Peloce bom Mano Eu gostei pra caramba desse carro Olha como ele anda certinho Esse barulho aqui também É top Se você quiser Eu te vendo, cara Depois que eu tiver com o Skyline Eu nem mais quero saber Do que eu quero aqui Irmão Rapaz Não vou mentir pra você não, hein, cara Eu tô até atrás de um carro aí pra comprar Porque Eu gosto de ir em evento De carro e tal E eu quero um carrinho bonitinho Ainda vai plantar o Skyline E os caras que botaram o Skyline Eu já faço um trampo nesse aqui, mano Gastando dinheiro Eu não tenho dinheiro, não Mas fiado, eu compro até carro Pegando fogo Fiado, compra tudo Então Não, eu tô Eu tô juntando dinheiro aí pra investir na oficina Ah, tô ligado Pra comprar um carrinho melhor Pra encostar nesse evento É isso aí Até pra divulgar meu trabalho mesmo De mecânico Eu tenho que ter um carro altura, né É isso aí Porque eu só mexo em nave Eu mexo em várias naves Mas a proposta do Alisson me interessou Porque eu quero um carro de passeio Um carro pra poder fazer um Carro de passeio E eu ia até falar isso mesmo Se é que você me entende Eu ia falar isso mesmo Mas tá perto ou não? Tá longe do lugar Não, mano Tá pertinho, mano É o primeiro prédio aí Que vocês vão passar É direita, velho Só dobrar Pronto, chegamos Ah, que toque Ah, tô vendo aqui Tô vendo aqui já Esse hotel aqui é da hora Já passei aqui na frente É, mano É um hotel aí Eu tenho um hotel Mas que um hotel Eu tenho um fornecedor de peça Eu tenho um fornecedor de peça Aqui na City2 A gente passou aqui na frente Pô, sabe o que é legal também? É que quando a gente foi lá buscar a peça Lá a gente passou mesmo Foi, foi É, então Isso é, velho Essa casa aqui Ou é aquela dali Eu acho que ele quer alugar Eu acho que essa daqui É uma desses quartos aqui, ó Irmão, eu tô vendo o primeiro aqui Com a porta aberta Será que é esse? Que é isso, Jornal Eu acho que é esse, tá Faz o seguinte Tem que falar com ele, não Não tem que falar Mano A casa é top Não tem que falar com ele, não, velho Não, eu converso com ele, mano Calma Cola comigo Que eu acho que é sucesso Tá ligado, vai? Tô ligado Converso com ele É meu chegado Nossa Ô, irmão Vou te contar, velho Aê Bem melhor que o porão Que eu moro lá, cara Nossa, vê se eu moro no porão, velho Moro, irmão O porão é grande Só que é o seguinte É um porão, né Aqui não Aqui é um partinho Tem Vai na rua aqui Vou até conversar com ele Pra fazer um descontinho Pra vocês Ô, sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante, Diego? Assim, pra mim que é youtuber Não daria pra pegar esse lugar Porque eu percebi Que tem uma oficina aqui perto Aí dá pra ver os barulhos, mano Mas é top É top Pra você que tá precisando, mano Melhor coisa Sim? Pra gente que gosta de silêncio É complicado Sim, sim, né? Nossa, é, mano Sim, sim Ah, mas eu trabalho com oficina Eu tô acostumado Vou passar o dia inteiro na rua É verdade Que eu, mano Oi, sabe o que eu percebi? Trabalho muito Ei, vai ter que ter dinheiro Vai ter que ter dinheiro pra colocar gasolina Pra chegar até aqui todo dia, hein, mano Cara A parada da gasolina Olha esse quadro aqui desse carro, mano Antigão, mano Olha esse quadro, mano Olha Esse carro aqui é antigo, velho Muito top Ô, você está bom daqui Vendo esses carros antigos, Diego? Por aqui? Mano, não sei, cara Que carro bonito, cara Sim, velho Comprar ali um pra zoar Anda por aí, hein É isso, mano Ô, família Mas fala aí Mas fala aí Qualidade os quartinhos aqui, né Ô, Alisson Sim, mano Sim A porta está um pouco enterrada É, sim, cara Esse parceiro aí O cara é É caprichoso aqui, hein, cara É, mano Pode deixar que eu falo com ele Falo, ó Se quiser já até ficar aí Tá ligado Vim logo pra cá Ficar aí Eu já até começo com o dia Que você alugou Depois ele vem aqui Resolve com vocês Os trechos aí Tá ligado Eu já tô Já tô pensando Em me mudar pra cá Amanhã mesmo Porque Aqui tem uma cama, né Tem cama Lá tá difícil dormir no chão Ô, tem até televisão, mano Caralho Né, você viu, cara Eu gostei Eu gostei pra caramba, cara Velho Eu acho que eu vou ficar com esse quarto Mesmo Tendo a questão da gasolina Mas, Alisson Eu tô começando a ganhar um dinheiro, irmão Eu acho que Eu vou conseguir, cara Eu acho que eu consigo manter É, então Se eu não conseguir também Eu procuro outra casa Mas pega É, né, Diego Bom, eu entendo que Isso aqui vai me salvar por enquanto Olha só Eu tô vendo que Mano, do jeito que as coisas estão Mano Você, Unicasord Lá Mano Vocês estão com problemas, né Com o dinheiro Cara, eu entendo isso É, a minha oficina A minha oficina tem uns três meses só E tal Eu tinha juntado o dinheiro Comprei ela E eu tô levantando ela O trampo maior que eu fiz até agora É o seu skyline Os outros trampos é mais reparo, entendeu? Sim, sim O seu skyline vai ser vitrine Pra eu conseguir mais trampo De recuperação completa do carro, sabe? Sim, eu entendi Eu vou pra luta Eu vou pra cima Pra poder me levantar Eu gostei muito daqui, cara Eu acho que eu vou ficar assim, irmão Entra aí, entra aí Você vai ligar pra ele de novo E falar que eu vou querer o quarto? Vamos ver mais sobre esse quarto Entra aí Hein, Diego Vamos ver mais sobre esse quarto Entra aí, mano Olha só que top, velho Pô, até eu, mano Até eu tô querendo alugar, mano Isso aqui Que top Entendeu? É isso que eu tô É isso que eu tô vendo aqui A qualidade é da hora Isso que me chamou atenção Sim, mano Pô, saí de um porão E vim pra um quartinho assim Organizadinho Na tela Ó, piso forrado aqui, ó Piso forrado com cerâmica Será que fica muito mais caro Se eu falar pra ele Colocar uma TV a cabo? Mano, acho que fica, hein Porque eu acho que eu vou querer Uma TV a cabo É, mas dependendo Pô, cara Eu quero ficar rico, irmão Ô, na moral Eu quero ficar rico sem tirar, mano Calma aí Cara, eu tô Olha Olha, você tá ali Lá no deserto Lá perto da oficina, mano Tem outro hotel lá Que eu já me hospedei lá E, mano, se liga Sério? Tá com o nome dele lá aqui Então acho que os dois hotéis Faz parceria, hein, mano Que top Será que é a mesma franquia? Acho que Será que é a mesma franquia? Mano, acho que é, hein Caraca Sim, mano Deve ser a mesma franquia, velho Bom, mas é isso, né Muito top Eu tô muito feliz Com você, Diego Que, mano Olha, se você não conseguisse Um lugar hoje Não tinha problema não, mano Você não ia dormir na rua Sabe por quê? Porque, tipo Tem minha casa lá Você poderia passar um tempo lá Se caso você Sei lá Tiver problemas aí com dinheiro Pra pagar esse lugar e tal E não der mais pra pagar Mano, só me ligar e tal Que eu arrumo um lugarzinho Lá pra você Lá na minha casa E você passa um tempo lá Sem problema Até com o segundo lugar Beleza, mano Ô, e o Pedro, mano Ajudou demais agora, hein Ô, Pedro Valeu mesmo, mano Até eu fiquei, tipo assim Aliviado Porque, velho É um amigo, mano É um parceiro Que tá passando aí Por problemas Aí, tipo Até eu fico, tipo Me coloco É No problemas deles Eu tô ligado Eu sei como é que é Então é isso É isso Valeu aí mesmo E, mano Tem que falar com o cara, né Tem que falar com o cara Senão ele não vai deixar Ele ficar aí, né É verdade Eu acho que ele fica Não, mano Se você se preocupa Eu vou lá na oficina Não, quando eu chegar lá na oficina Eu vou ligar Vou dizer que eu já arrumei o Pô, mas eu tô olhando aqui E se liga Ele não Será que ele não vai estar ali Naquela casinha ali, não Parece o lugar onde ele recebe As pessoas, hein É ali, ó É ali Onde a gente está sendo Sim, sim, sim Acho que tá lá, hein Eu achei que ele tava ali Será que ele tá lá? Ele mora Ele mora aqui, né, cara Porque, né Eu vou ver aqui Vai que ele tá aqui Beleza, vai lá, vai lá A gente fica esperando aqui A gente fica esperando aqui Boa, boa É Então, Diego Não, não Pela força que você tá me dando O que eu puder fazer, mano É a boa sorte de achar Logo de primeira Vou indicar um hotel desse, mano Sim, sim Vai me salvar Sim, sim Bom, mas é isso É ajuda em cima de ajuda Você me ajuda Eu te ajudo Então, é isso aí, mano É isso aí Olha só Mano, mó legalzinho Aqui o lugar, velho Gostei demais E se liga Olha, eu tô olhando ali Ali atrás, ali do outro lado da pista, mano Tem uns gapãozão ali O que você acha que é, hein Se liga, olha lá Uns gapãozão Deve ser alguma empresa de transporte Essas coisas, mano Pra ser grande assim Tá vendo a entrada lá de caminhão Lá na frente? Sim, sim Deve ser empresa de transporte Com certeza Pior que Quando a gente passar aqui, mano Eu nem prestei muita atenção Nessas coisas Mas é isso Nem eu Nem eu, cara Não tinha nem dado atenção Opa, e aí? Cara, que lugar legal Olha aí, Pedro Ali tá trancado, velho Ele fica ali, ó Ele fica na recepção também Mas só que tá trancado Acho que eles não tão aí agora, tá ligado? Mas se quiser eu posso ligar Ah, mano, é melhor Melhor ligar pra ele Porque eu quero esse quarto aqui O primeiro ali, ó Eu vou querer o primeiro ali, ó É, o primeiro Primeiro é lá? É, vou querer o primeiro ali Tá bom, então Vou aqui ligar pra ele Já eu tô voltando aí com vocês também Tá bom? Beleza, beleza Beleza, eu agradeço pela atenção Mano Esse moleque é da hora Esse Pedro aí, mano Sim, sim Sim, ele tá ajudando também, hein Muito top isso, velho Eu tô com esse carro Sem palavras Você é louco Eu agoniado Que eu só tinha uma semana Pra sair do porão Caraca Já tô até aliviado, velho Sim, mano Sim, sim Mas é isso É isso Você falou Você falou da sua casa, irmão Você mora na onde, velho? Eu nem sei É, bom Pelo visto Acabei de perceber Que você não é muito De acessar a internet e tal Eu moro Seguindo Ah, lá na frente, mano Voltando lá pra City 1 Tem uma entradinha Na via Que, mano Vai pra uma ilha Não sei se você já ouviu falar Ah, eu sei onde que é Sim Eu moro lá, mano Cara, ali Ali é um bairro legal, hein, cara Um dia eu vou ter um dinheiro pra morar ali Se Deus quiser Sim, mano, sim Hoje eu tava lá morando com a minha família e tal Hoje eu tenho Mano, jutei dinheiro pra alugar uma casona E, velho Tô naquela casa lá Alugada também, tá? Não comprei Alugada Mas, tipo Tô gravando aqui Igual um doido, mano Pra não deixar faltar o dinheiro pra aluguel Porque, tipo É uma casona e é cara, mano Ô, vocês aí Eu liguei aqui pra ele Ele falou Que se tu quiser Como eu expliquei lá tua situação Por isso que demorou a gente conversando Tá explicando tua situação lá com o outro lá Sim, sim E ele falou pra mim Que se tu quiser Fique nessa noite aí Ele não vai te cobrar nada Fica essa noite O dia aí se precisar E amanhã ele vem resolver Sobre os preços contigo, entendeu? Então Acho que eu consegui conversar ele, tá ligado? Que top Obrigado, cara Nossa, demorou Muito bom Mas é o seguinte Eu tenho que pegar algumas coisas Então amanhã eu pego a vanzinha E já trago Minhas roupas pra cá Avisa ele pra não alugar pra ninguém Que já é meu já Já é meu já Poxa, velho Agora que eu tô vendo Que já tá quase a hora De terminar meu expediente Cacete Lá no No posto, velho Nossa, é mesmo A gente tava aqui Intertido Conversando Então é o seguinte Já que tá tudo certo Já que o problema já foi resolvido Então Eu vou levar você de volta Lá E tipo Já era, né? Então Então é o seguinte Eu vou pedir aqui É, mano Foi, mano Foi, foi sim Foi sim Então é o seguinte É Pra você que tá assistindo até aqui, mano Obrigado E velho Agora a gente continua No próximo episódio Se você gostou Já sabe Vai deixando seu like E mano Passa no canal aí Dos participantes E fala nóis E foi Tchau 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 Tchau